A partir deste mês de abril, o Hospital Municipal de Confresa passará a contar com atendimentos médicos oferecidos por um especialista em ortopedia. Os atendimentos serão realizados uma semana por mês, atendendo assim a demanda recolhida que há no município. O profissional que irá realizar os atendimentos é o Dr. Mário Gali, que tem mais de 20 anos de atuação e inclusive já acompanhou equipes esportivas, sendo esta uma de suas especialidades, a medicina do esporte. Os atendimentos irão possibilitar que os moradores tenham acesso a especialidade de forma gratuita. A população ganha muito, é porque nós estamos falando do Tomás, que é um médico ortopedista especializado em articulações, principalmente em joelhos. Então, tem muitas pessoas aqui em toda a região que é comum, principalmente os jogadores de futebol, ter lesão em meniscos, tem patela, tem desligamentos, que é necessário sair para que resolva isso. Entra uma fila imensa e agora esse profissional vai estar aqui, a administração contratou esse profissional, é um profissional qualificado, a população só tem que ganhar com isso, e a classe médica, enriquecimento da classe médica, o povo descobrindo com fresa, então, de parabéns. O médico começará os atendimentos no dia 29 de abril, seguindo até 5 de maio. Os interessados em receber esses procedimentos devem procurar o Hospital Municipal de Confresa. Procurar que o nosso serviço médico aqui no Hospital Municipal, a própria direção, que eles vão direcionar esse pessoal, o dia que vai ser de consultas, e vai agendar no total de consultas, ou seja, todo mundo vai ser atendido, de acordo com a demanda, eles vão ter essa organização, e o profissional vai selecionar a que tem a necessidade de fazer qualquer outro procedimento.